Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos jogar o Big Bass, só que dessa vez galera, eu estou aqui no Big Bass Splash e vou girar mil giros nele, mil giros no Big Bass, já fiz aí mil giros em alguns jogos e dessa vez é a vez do Big Bass, vamos ver o que vai acontecer galera, vamos lá, rodada turbo e bora! É isso, minha banca está mil quatrocentos, então a gente tem que suprir essa banca que eu coloquei na bet de dois, então eu estou na esperança de conseguir alguns bônus, porque é o Big Bass, o Big Bass é de entregar bônus mais fácil, vamos ver se vai entregar bônus mais fácil no Big Bass Splash, ele é interessante galera, eu gosto desse Big Bass, mas vamos ver se ele vai dar bom galera, pode ser que ele não dê bom. E aí já fica complicado né, ele tem rodadas para comprar como vocês viram, mas não vamos comprar as rodadas né, vamos girar e ver se a gente vai conseguir o bônus né, girando aqui no Big Bass. Tomaram galera, tomaram, tô esperando por isso, então vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, e caso assim não dê muito bom os primeiros 500 giros galera, a gente vai simplesmente abaixar né, na verdade infelizmente abaixar né, vamos ver, ai não pegou. Ah, mas ele vai pegar, ele vai pegar sim galera, ele tem que pegar, não tem essa opção de não pegar, ai vai pegar, pegou, isso, coisa boa galera, pegou, vamos lá, ele é daquele que pesca o peixinho né, vamos lá, pega, pegou, pegou, mais pescadores, ok. Ixi, esse ali não vai pegar, ai vai pegar sim galera, ó, pegou, pegou, mais anzóis e explosões, vai, vai pegar, pegou, mais peixe, ai agora não pega, pegou, não, não pegou. Não chegamos no nível 2 e nem conseguimos mais 2 giros, mas tá ótimo, a gente já conseguiu aparentemente mais peixe e mais pescador né, vamos ver se isso daí é real, e anzóis e explosivos também, vamos ver ó, já começou pegando mais um, mais um pescador não, já começou pegando um pescador, coisa boa. Vamos ver, nada. Sabia galera, que esse daí foi o primeiro big best que eu joguei, e ai eu forrei nele, e eu achava que só tinha esse, e depois eu fui ver que tinha mil versões dele. Deu um monte a bomba, ok, veio pelo menos, mas eu quero o anzol também que puxa o pescador né, quando não vem nenhum pescador na rodada, ai o anzol puxa. Mas veio pelo menos a explosão né, a explosão veio que é de peixe. Ó, mais um pescador galera, coisa boa, vai, falta um pescador pra próxima rodada, pro próximo bônus, próximo nível né, no caso. Vai, cadê o anzol que puxa o pescador, cadê, cadê? Ué, esse anzol não existe? Vai, pega, ai pegou, nossa galera, achei que não ia pegar. Achei que não ia pegar, isso, passamos pro nível 2, 10 rodadas, 2x, coisa boa. Ó, vamos lá. Ah, queria bem empurrar nesse aqui também, de novo hein, seria interessante. Mas, vamos lá. Ainda a gente tem muitas rodadas pela frente, de, sem contar o bônus eu falo né, eu falo as rodadas mesmo. Ainda a gente tem mesmo, muitas rodadas pela frente. Ó, mais um pescador, mas não adianta nada vir o pescador e não pegar o peixe né. Mas, adianta sim né, porque pelo menos tá passando ali o bônus, mas vamos ver. Não veio pra nada não né, veio pra nada o pescador? Ai, pegou. Ok, falta um, um galera, temos três rodadas e falta um pescador. Um, vai só um. Cadê esse anzol que não aparece? Pra puxar. Cadê? Ele não existe né, galera. Ah, não acredito. Ah, puxa, não vai puxar. Sacanagem hein galera, dizer que vai, que vem mais não veio uma vez o anzol. Pra puxar o pescador, ah não. Sacanagem hein galera, sacanagem. Vamos lá, vamos ver se a gente, tomara que a gente forre muito nesse jogo, vamos lá. Ó, eu espero ainda. Nada. Vixe galera, fiquei até quieto né. Nossa, meu Deus, não é possível que não vai pegar nada. Ó, já se foram quantos galera? 100 giros né, 100 giros, cento e poucos giros né, 130. Mas, ainda nada galera, ainda nada de um bônus legal ou algum valor legal na tela né, que eu acho mais difícil. Mas, bônus veio um, pelo menos né. Um bônus, não foi o que eu esperava né, eu esperava muito mais do bônus, mas ok. Tudo bem né, esperava mais. Mas ok, vamos fingir que isso não aconteceu também. Ixi galera, tem que vir alguma coisa. Não, tem que vir. Não, não é possível que não vai vir mais. Ó, tava vindo, ai veio galera. Tava vindo fácil os scatter né. Ó, vamos ver o que a gente vai, ó. O bom que o Big Bad dá pra pegar bônus mais fácil né. Ó, coisa boa. Passamos pro nível 2 já. Temos chance de passar pro nível 3 então hein. Ó, mais anzóis e explodões. Não acredito nisso né, porque não veio na outra vez. Como que vai vir agora? Mais peixe, ok. Ai, poderia vir mais pescador também né. Ah, não veio, não vai vir né. Mas ok, pegou 3 peixe. Ó galera, o bom do Big Bad é isso, ele pega bônus fácil. Agora tipo assim, se vai vir, se vai vir pescador né. Se vai ser bom bônus, a gente não sabe né. Que vem bônus fácil vem, mas aí que vai pagar, não sei. Vamos lá, 2x. Ó, o bom que tá 2x já galera. 68, olha que coisa boa. Já, ó, tá quase no valor. Acho que já pagou o mesmo valor que pagou no bônus anterior. Então assim, já estamos aqui à frente eu acho do outro bônus. Ou não. Será que vai ser igual? Ah não galera, vamos passar pro nível 3 pelo menos. Ou nível 4 que é 10x galera. Imagina, 10x. Nossa, muito bom. 10x aí é certeza que vai forrar né. Mas, ah galera, não vai vir nada né. Cadê o anzol que puxa o pescador? Não existe, ele não existe galera. Não existe esse tal de anzol. Ah, horrível. Pagou acho que igual o bônus anterior né. É, nada demais também galera. Nada demais. Vamos lá, vamos ver o que esse pescador tem a oferecer. Vai. Oferecer não. Esse Big Bass né, vamos lá. Vai, 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 vai. Pegou de novo. Tá vendo galera? É isso que, por isso... Nossa, por que eu não girei antes mil giros no Big Bass né? Ele que entrega bônus fácil. Ó, e ele tá pegando esses peixes pelo menos. Se há uma certeza que vai pegar alguma coisa, não sabemos. Mas que tá pegando esses peixes tá. Pegou um dessa vez que é o do anzol. O anzol não fez nada até agora. Só veio uma explosão né. Mas cadê o anzol pra puxar o pescador? Não vem também né galera, não vem. Nada. Nada. Será que só vem pescador, só vem o anzol quando não vem nem peixe nem pescador na tela? Será que é isso? Não sei. Não sei galera. Eu sei que era pra ter vindo. Eu queria que tivesse vindo né, mas não veio. Ó, não vai vir. Ó, talvez vai vir só esse pescador ou dois. Talvez vai vir dois. Ó. Ó. Esse e mais outro. Aí ó, veio mais um. Que coisa boa. Será que vai vir mais? Eu não sei galera. Tem três rodadas. Pra dois pescadores? Será que vem? Acho que não. Ele tá enrolando muito pra entregar. Mas eu acho que uma hora ele vai entregar um bônus bom. Que vem então um pescador agora. Um veio também. E não puxou com o anzol. Como vocês estão vendo né. Ele não puxou galera. Não puxou. Vamos lá. Vamos continuar aqui vendo o que a gente pode conseguir. Olha, dois, quatro reais seguidos. A gente conseguiu. Então tá né. Vamos lá. Scatter. Opa. Vocês viram ali que veio três scatter né. Mas não pegou. Quer dizer, um ficou lá embaixo né. Aí. Pegou de novo. Coisa boa galera. Pegou de novo. Então vamos ver o que a gente vai conseguir. Pegamos mais peixe. Ok. Vamos ver. Acho que não vai pegar mais nada. Quando fica esse espaço entre os peixes. Já sei que não vai pegar. Mas pegou um peixe. Pelo menos que é o que vem mais peixe. Será que vai vir? Não sei galera. 9,39. Vamos lá. Vamos lá. Nada. O que ele tá entregando. O que ele tá entregando ele tá né. Mas é o que eu falei pra vocês. Se ele vai pagar. Não sei. Se vai ser bom. Eita. Agora foi bom. Caraca. Imagina multiplicar isso por 10. Já dava 700 reais galera. Se fosse no 10 rodadas. É o que eu tô esperando. É o que eu tô esperando. 10 rodadas. Ou se multiplicasse por 2. Pelo menos já daria bom. Nossa. Dois pescador. E veio bomba ainda pra eles? Caraca galera. Vamos ver. É como se tivesse multiplicado por 2 né. Veio 2 pescador. Ah galera. A gente tem que passar pro próximo nível agora hein. Tá muito bom galera. Tá interessante. Tá interessante esse bônus. Porque ó. Tá vindo mais. Ó. Tá vindo mais pescador. Mesmo não sendo um bônus de mais pescador. Então. E ó. A gente já conseguiu um valor legal. Nossa. Se passar pro nível 2, 3. Vai ser. Ó. Já passou no caso pro nível 2 né. Pro 3. Pro 4 né. Vamos ver. Ai ok. Ok. Temos mais 10 rodadas. Pelo menos a gente passou de nível. Isso que importa galera. Isso que importa. A gente passou de nível. Então vamos lá. Nada. Vixe ó. Um peixe de 40, um de 50. É. Não vai pegar nada. Ah. Enrola demais viu. Meu Deus galera. Enrola demais esse pescador. Esse jogo. Ok. 178 a gente tá. Pelo menos. Pelo menos pagou mais que os bônus anteriores né. A gente tá meio que mantendo ainda a banca. Isso daí é. Isso daí é bom. Manter a banca é bom. Eita. Nossa. Se vim dois pescador de novo. De uma vez. Igual veio. No nível 1 galera. A gente passa de nível. Vamos lá. 234. Olha que interessante galera. 234. Vai. Vem dois. Vem dois. 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 Nossa. Galera. Vem um monte de peixe. Ok. Pelo menos a gente conseguiu 234. Foi bom esse bônus. O bônus foi bom pelo menos. Não foi tipo o bônus que eu tô esperando. Mas foi bom. Não esperava por ele também. Então. Tá. Tá ótimo. Ó. Vamos ver. Bem mais um bônus. Já pensou galera. Veio mais um bônus. Nossa. Interessante. Olha. Parece. Eu ia trocar né. O valor. Da Beth. Por causa do. Se não tivesse vindo nada. Mas tá pegando uns bônus aí. Vamos ver. Se vai. Se demorar muito. Pra pegar mais algum outro bônus. Vamos ter que. Mudar esse valor. Abaixar ou aumentar. Não sei. Não. Acho que eu vou abaixar. Porque. Né. A gente pode quebrar banca. Porque são mil giros galera. A gente vai. Continuar nesses mil giros. Mil giros. Como eu já falei em outros vídeos. Ou até a gente conseguir um valor interessante. A gente conseguir lucrar antes né. Ou até completar esses mil giros. Entendeu. Então. A gente tem três opções. Ou a gente. Não ganha nada. Mantenha a banca né. Ou a gente perde a banca. Ou a gente lucra. É isso. Essas três opções. Então. Vamos ver. Não. Ó. Agora. Ó. Agora já tá. Demorando. Mas. Vai ser os primeiros 500 giros aqui no 2. E a gente vê o que que vai mudar. Se a gente muda ou não. Ó. Agora tem chance de vir. Ó. Vai descer duas vezes. Segunda vez que vai descer. Vai pegar. Não pegou. Não pegou galera. Ai que saco. Ó. Dois scatter. Tá vindo vários scatter aí galera. Tem que pegar. Tem que pegar. Galera. Galera. Já se foram quatro. Não. Quatro. Três dentes galera. Três dentes giros. Ah. Vai pegar. Ó. Vai descer duas vezes. Uma. Segunda vez. Vai ter que pegar. Ó. Ficou um scatter lá em cima. Vocês viram? Pegou. 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 Sabia. Ele tava com graça. Ele queria pegar. Vai. Vamos ver se a gente vai conseguir algum peixe aqui pelo menos. Pegou. Level 2. Nossa. Esse daí do level 2 é legal. Esse daí é um dos que eu mais gosto quando pega. Mais dois giros. Esse também é o que eu mais gosto. Ó. Já pegou dois do que eu mais gosto. Pegou os dois do que eu mais gosto. Que coisa boa. No primeiro bônus a gente pegou os outros três que a gente não pegou agora. E aí agora. E sobrou esses dois né. Pra pegar. E agora a gente pegou só os dois. E aqueles outros três a gente não pegou. Mas ó. Veio 12 rodadas. E aparentemente se a gente passar pro nível 3. Aparentemente não. Se a gente passar pro nível 3 a gente ganha 12 também. Não é nem 10 galera. E o nível 4 a mesma coisa. 10. É 12 rodadas também. Ah. Mas. Cadê? Ok. 12 rodadas. Cadê? Cadê? Ah galera. Cadê esse pescador? Mas por que esse jogo faz isso? Ele fala que vai vir alguma coisa boa. Já se foram 7 giros. 8 giros galera. E não veio nada. Ó. Esse jogo gosta. Ele engana né. Ó. Vem um caminhão. Tomara que ele entregue mil reais. Galera. Pra multiplicar por 2. Só assim pra. Pra suprir né. Essa falta de pescador. Ah não. Ruim hein. Ah. Uma hora eu quero pegar um bônus que venha tudo. Quero ver. Um chegado pro nível 10. Ok. Falta 3 pescador. Com 3 rodadas. Será que a gente consegue? Não consegue. Eu acho que não. Ó. Só se vir 2 pescador agora. E 1 no final. Ó. Veio 1. Agora falta 2. Só se na última rodada vir 2 pescador. Aí a gente tem muita sorte. Vamos lá. Veio 1. Ah galera. Mas ok. Ok assim porque não foi tão ruim ó. 220 deu a coisa boa. 221. Mas a gente poderia ter passado pro nível 3. Nível 4. Ter forrado né. Tá vendo. Ele tá mantendo a banca ainda. Ele tá com graça. Ele tá querendo manter essa banca. Mas assim é melhor. Do que abaixar muito a banca né. Então. Não vamos reclamar. Mas olha. Já entregou o que? Uns 4 bônus né. 4 ou 5 bônus. Não sei. Não contei. Mas foi vários né. Já foram vários. Big Bad gosta de entregar bônus. Isso é verdade. Vamos lá. Aí. Tá vendo galera. Tá vendo. E esse Big Bad Splash tá muito bom hein. Faz tempo que eu não jogava. Como eu falei pra vocês. Foi o primeiro que eu joguei. Depois eu joguei outras vezes. Só que eu jogo os outros agora. Mas não lembrava desse galera. Não lembrava que esse era assim né. Mas olha aí. 2 giros a mais. Mas não significa nada também. Como vocês viram né galera. 2 giros a mais. Não significa nada. Pra este jogo. Mas olha. Pelo menos se a gente passar pro nível 2. Ganha 2 giros a mais. Será que vai passar? Aí ó. Já perdemos os 2 giros a mais. Mas não veio nada. Meu Deus galera. Meu Deus galera. Um peixe de 10 mil. Nossa. Caraca galera. Ui. Até fiquei. Nossa. Seu coração acelerou. Ai coração. Se acelerou galera. Meu Deus. Imagina. Imagina galera. Consegui isso. Ai ai. Agora eu vou ficar sonhando com isso. Imagina conseguir. Aquele peixe de 10 mil. Oh. Esse Big Bad. Ele é bem engraçado. Esse. Esse Splash mesmo. Ele faz isso. De entregar um valor gigantesco. Assim. Mas nunca pega né. Ele só mostra que tem. Mas não pega. Tem outros Big Bad. Splash tem um valor bem grande também. Mas esse Splash. Eu lembro quando eu jogava. Ele sempre aparecia um valor grande. Mas não pegava. Ele só multiplica os valores pequenos mesmo. Eu consegui forrar acho que uns 2 ou 3 mil. No máximo. Nesse. É pois é. Ai. Última rodada. 63 reais. Tá sendo uma média. De 60 reais. Cada bônus. Viu. Meu Deus. Só 2 bônus. Que foi 200. Né. Ó. Ou a gente pega 60 reais. Ou a gente pega 200. É bem isso. Ah. Vamos lá. Eita. Esse jogo tá. Brincando comigo né. Eu acho que uma hora ele vai entregar um bônus legal. O ruim é se ele parar de entregar bônus né. Se ele continuar entregando tá ótimo. Se ele continuar entregando bônus tá ótimo. Mas se ele parar. A gente não. Nossa. A gente vai quebrar muita bônus. Aí. Não é legal. É legal. Então vamos ver né. Vamos lá. Nada. Nossa. Agora. Demorou um pouquinho pra entregar alguma coisa. Vamos ver se vai entregar na verdade né. Tá demorando mesmo. Nada. Nada. Ixi galera. Espera. Um scatter. Um. Ah. Mas aconteceu isso agora há pouco né. De demorar um pouquinho. Mas depois entregou de novo. Depois entregou de novo. Então assim. Eu acho que ele vai entregar. Ah. Ele vai entregar sim. Vai. Mas olha. Três. Três scatters. Só que um ficou lá embaixo. Outro ficou lá em cima. Mas só um ficou lá no meio. Um. Ixi galera. Nossa. Pegou. Nossa. Os três juntinhos. Ah. Será que é sorte galera? Será que a gente. Será que é sorte? Vamos lá. Vamos pegar um. Ah. Peguei esse peixão gigante. Ah. Não pegou nada. Olha. Dessa vez ele não quis pegar nada. Mas olha. Eu estou sentindo que esse daí é sorte. Três peixinhos juntinhos galera. Olha. Significa coisa boa. Vamos lá. Significa coisa boa aqui. Ó. Pegou uns peixes aí. Mas não pegou nada. Nada. Ixi galera. Até agora nada. Hum. Nossa. Vai ser ruim. Vai. Pegou um. Quatro reais. Ó. A gente não saiu sem nada. Ah. Esse saiu ruim. Nossa. Esse foi horrível. Ah. Pegou. Ok. Pegou. Sessenta reais. Tem que ver que vai chegar a sessenta reais. Está falando a média aí é sessenta reais nesse jogo para ganhar. Viu. Está sendo hoje. Mentira. Sessenta reais. Eu estava brincando. Nossa. Nossa. Não queria sessenta reais não. Mas olha quem veio. Sessenta reais né. Nossa. Falando para vocês. A média está sendo sessenta reais hoje. Ele está entregando. Vamos lá. Mas se está entregando a gente vai ficar. Nossa. Ele está. Ele continua entregando bônus né. Ele não para. Que coisa boa. Isso é bom. Mesmo que não está vindo nada. Mas é bom galera. É bom. Porque uma hora ele vai entregar alguma coisa boa. Estou sentindo. Estou sentindo que dessa vez o Big Best vai forrar muito. Três scatters separados ali também. Ódio. Dois. Separados. Um. Um ali em cima. Um. Ah galera. Um. Dois. Agora vai pegar. Certeza. Pegou. Nossa. Não era certeza não. Ai ai. Olha. Está vendo. Jogar energias positivas ajuda. Funciona. Não entendo esse anzol. Nunca pega nada. Não vai pegar nada agora. Mas pegou o anzol. Vamos ver se agora pega esse anzol mesmo. Porque quando não vem nada. É para ele puxar o pescador. Ele não puxa. Está dizendo que vem mais. Então. Parece que sem esse anzol ele puxa. Mas com o anzol junto. Ele não vai lá e não puxa. Pegou. Olha. 60 reais. 60 reais galera. Olha que coisa. 60 reais. Já foi igual o bônus anterior. Vamos ver. Você vai pegar mais alguma coisa. Já foram cinco rodadas. Não pegou nada. Só um pescador. No comecinho. Nossa. Mentira. Que vai ficar nos 60 reais. Gente. Não estou acreditando. Pegou. Saiu da maldição dos 60 reais. 28 reais. Ok. Estamos com 92. Aí. Falta dois. É. Não pegou. É tão pouquinho pescador. Mas não vem. É bem. É quase nada. O pescador tem que vir. É só quatro. Só quatro. Ele não entrega quatro pescadores. Gente. Como pode. Opa. Vai dar bom. Juntou. Olha. Quarenta e seis reais. Juntou. Uma fileira inteira de peixe. Pensei que ia dar 60 reais. Ó. Mas olha. A gente está no lucro. Eu acho. É. Aparentemente. A gente está no lucro ainda. Olha que coisa boa. Não muito. Mas está. Né. Mas agora não vai estar também mais. Mas vamos ver. Ó. Vamos lá. Faltam 500 giros. Em 500 giros. Ele deu bastante coisa. Vamos ver se os próximos 500 vão ser de sorte ou de azar. Vamos ver. Né. Ah. Vai pegar. Vai pegar. Não pegou. Nada. Olha. Juntou ali a tela. 100 reais, galera. Olha. Ele está pegando. Eu estou falando para vocês. Na tela também tem coisa legal. Mas ele tem que juntar tudo. Ele tem que juntar uma fileira inteira na tela. Assim dá bom. E eu acho que tem uns símbolos aí que valem bastante. Acho que tipo do caminhão vale muito se juntar um monte. Os peixes vocês já viram, né? Aí tem a libélula que é 100. O resto eu não sei, galera. O resto eu não sei. Quando juntar a vara de pescar. Será que vale muito? Não sei. As letras eu acho que não valem muito. Mas vamos lá, né? Ah. E scatter também. Eu acho que dá para conseguir até 5 scatter. As pessoas conseguem? Não. Porque é muito difícil. Mas eu acho que dá para conseguir até 5 scatter. Vamos ver. Opa. Vamos lá. Pegou. Coisa boa. Vamos ver os scatter aqui. Será que dá para ver? Ah, não dá. Ah, dá sim. É, não mostra quantos, na verdade. Ó, level 2, galera. Coisa boa. Vai pegar? Não, não vai. Demorou. Aí, ruim esse espacinho que fica entre os peixes, né? Não deixa eu pegar. Mas, ó. Começamos no level 2. Tomara que a gente passe por 3, galera. Qual é a dificuldade de passar por nível 3? Meu Deus. Vamos lá. Só quero nível 3. Também não quero mais 10x. Ele só fica no nível 2 e não pega nada. Caramba. Vamos lá. Nada. Pegou a letra aqui e ali. Nada. De novo. Pegou. Agora ele pegou. Mas, falta... Ah, falta 5 rodadas para 3 pescadores. Será que dá bom, galera? Conseguimos 50 reais. Tomara que não venha mais 10 só para ficar 60. Vai. Pega alguma coisa. Ai, ai, galera. Feito aqui. Tá? Hum... Hum... É. Ficou perto dos 60 reais mesmo. Tá difícil, hein, galera? Tá difícil. Ele tá no lucro, né? Mas, mesmo assim... Ele não vem nada. Nossa, esses bônus... Nesses bônus não vem nada. A gente tem que ter uma sorte grande para esse bônus vir alguma coisa muito boa, viu? Eu tô... Eu tô... Tô torcendo mesmo para vir uma coisa muito boa, galera. Tô torcendo, viu? Tô torcendo, viu? Nada. Caraca, galera. Que palhaçada é essa? Que palhaçada, galera. Scounter. Nossa. Opa, pegou as varas. Ó, 4 varas deu 30. Imagina 5. Vamos ver. Olha, dá 200, galera. A libélula dá 100. Olha, eu caminhei mesmo, acertei. Que dá 400, galera, se a gente pegar. Os peixes, né, dá 40. Esse dá 100 também. É. É basicamente isso, galera. Vamos lá. Nossa, o pescador, ele é wield também. Nunca dá certo, né? Nunca dá bom, o pescador. É um símbolo wield. Aparece todos os rolos durante as rodadas. Substituir todos os símbolos, exceto esse character. Opa. Vamos lá. Ah, tem que vir. Agora ele tá demorando para entregar alguma coisa. Agora tá complicado. Agora eu tô preocupado mesmo, galera. Ele demorou para entregar. Não tá entregando ainda. Tá demorando para entregar alguma coisa. Tomara que venha assim o caminhão. Aí eu paro de olhando agora já, logo. Nossa, galera. Tá me estressando, hein? Tá me estressando. Esse pescador. Esse pescador tá me estressando, hein? Ah, tem que vir. Vai descer duas vezes. Vai. Vou até fechar o olho. Vai vir. Brin, na hora errada. Tô bem chateado. Ai, vamos ver. Olha, assim, tipo assim, comparando os outros vídeos que eu fiz girando mil, esse não se saiu ruim também, né? Ó, não quebrou um canta. Mas também eu queria forrar, galera. Eu queria forrar, queria lucrar, né? E cadê? E cadê? Olha o peixe de 10 mil ali, galera. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que sacanagem? Eles só jogam. O peixe do valor é absurdo lá, que nunca vai vir, né? Não é possível. Não, tem que ter muita sorte mesmo pra vir. Ah, tem que vir um bônus, vai. Ah, ele tá de graça, galera. Nossa, tá demorando muito pra vir um bônus agora. Agora tá demorando. Muito. Nossa, agora ele quis parar. Mas agora eu vou continuar aqui. Opa. Vai pegar. 180. Ah, agora tá muito ruim. Agora tá fazendo a gente perder mesmo? Vamos. Nossa. Eu acho que vou ter que parar de ir. Ah, galera. Não, mas vamos continuar. Vai que agora ele... Nunca se sabe, né? Vai que agora ele vai entregar, entendeu? Nossa, veio quatro caminhões. Quatro dá só 40 reais. Ou não veio quatro? Eu vi errado. Nossa, bem que eu queria esses 500 reais. Vem o Jota. Vem as outras letras aí. Olha, veio... Vocês viram, né? Ele quer pegar esse caminhão, hein? Nossa, galera. Mais um bônus. Ele não quer mais. O jogo desistiu de bônus. Vai, vamos ver. Vai, tem que pegar, né? Nossa, tá demorando muito, galera. Tem que pegar. Vinte reais. Uh, você acalma. Ó, vai pegar. Certeza. Certeza, pegou. Ai, ai. Eu tava mal acostumado com bônus, viu? Aí, depois que ele me mal acostumou, ele falou... Agora você vai perder. Entendeu? Não vai ter bônus mais. Não vai. Pegou. Ai, meu Deus. Faltando 100 giros, ele pegou. Nossa, pensei que não ia pegar. Ah, mas tem que vir agora alguma coisa boa, né? Demorou. Esse bônus é um bônus premiado, né? Não é possível. Pra demorar tanto assim... Ai, pegou outro peixe. Coisa boa. Olha, galera. Dois giros. Pega esse peixe. Pega. Não pegou. Mas, ó. Ganhamos mais peixe e mais dois giros. Toma. Ah, galera. Tem que vir. Tem que dar bom agora. Tem que ir pro nível 2, pro nível 3, pro nível 4. A gente tem que forrar agora. Não tem outra opção. Tem que forrar agora. Nenhum pescador. Pegou. Ok. Ok, pegou. R$44,00. R$44,00. R$44,00 ainda. Só veio um pescador, né? Como sempre. Ai, demorou tanto pra entregar um bônus pra vir nisso, né? Triste. Por isso que o pescador não vale a pena pra não comprar bônus, né? Porque é o que vem. Melhor girar e esperar o que vem, né? É, não foi nada bom. Vamos lá. A gente tem 100 giros ainda, galera. 100 giros. A gente tem que conseguir alguma coisa agora. Ou a gente consegue, ou... Né? Vamos lá, vamos lá. Ah, olha. Falta 80 giros hoje. Não, era 80 giros. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Nada, nada, nada. Meu Deus, galera. O que eu faço pra merecer isso? Olha, vamos ver se nos últimos giros ele vai lá, vai ser misericordioso e vai entregar um bônus. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2 e... Acabou. Ah, não foi tão ruim, mas não foi bom também, né? Porque a gente saiu no prejuízo. Mas enfim, galera. É isso. O vídeo demorou muito nessas rodadas por causa dos outros bônus, né? Deveria ter parado no 1800 que chegou, sei lá. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo, hein? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL